Chegamos aqui no 7-11 de novo e agora vai ser a minha revolta, eu vou comprar até sair todos os bonecos, então a gente vai gastar grana, mas vai ser tipo, não, quero sair com todos os bonecos dessa vez, então vamos lá, vamos lá comigo lá, ver quantos que falta aí e daí a gente vai comprando até sair todos os bonecos, bora lá, é um negócio muito louco que eu nunca fiz aqui, mas a gente vai fazer. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Buma, a Buma saiu aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa! Ô, louco! Louco, Maurizão, vai! Nossa! Meu Deus! Vou deixar tampa a culpa aqui mesmo? Não, não, Maurizão, vai! Bicho, mãe, tu é! Não, não. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rápido, E aí 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 Elas E aí Compramos tudo Compramos tudo Pra levar todos os bonecos Compramos tudo ali, ó Zeramos a loja aqui agora E tá aqui, ó Meus prêmios todos Né? Pra mostrar pra vocês que não é mentir Temos todos aqui Né? Os figures, quer dizer, faltou o Frieza Né? O Frieza já não tinha mais Eram dois bonecos Do C, dois bonecos Do B, né? Esse e o Last One, dois bonecos Do E e dois bonecos Do D, né? Que era o Frieza Mas a gente não tinha, então se você Compra tudo, todos O último papelzinho você ganha Esse Last One, né? Por isso que Eu tenho dois Piclos Shine, Shine porque Ele não tá verde, ele tá laranja Não sei porquê, mas tá tudo bem A gente vai trazer unboxing pra vocês Tô lotada de copo agora Toalhas Chaveiros Temos muita coisa aqui repetida Não sei o que eu vou fazer com tudo isso Mas tá bom, gente Pelo menos conseguimos Os bonecos que eu queria agora 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 eu tô feliz Deixa eu mostrar pra vocês mais detalhados Aqui os meus prêmios Tem aqui todos Porque na verdade A primeira vez que a gente foi E pegou a Bulma lá Tá misturado aqui já, né? Então é o total de prêmios Que a gente pegou Na verdade um copo Eu já dei pro Filho de uma amiga minha Meu amiguinho Então aqui É todos que a gente tem São 16 toalhas De tamanho diferente Tem essas menorzinha E essas maiores aqui Como eu tinha mostrado no vídeo Que são desse tamanho Né? Que você abre assim Então tem as toalhas maiores As menores Vários repetidos Temos 11 chaveiros Aqui 11 chaveiros 12 copos Aqueles lá tão abertos Porque foram gravados Do outro vídeo E 6 figures Dois repetidos Dois repetidos O porquê? Porque esse aqui Deu trabalho de sair O A E daí Como faltava Um papelzinho Só Pra sair Esses aqui, né? Que o Teiro foi pegando Foi pegando Foi pegando E daí só faltou Um dentro da caixa Ele falou Então vou pegar todos, né? Que se pega todos Você ganha Mais um boneco Que é aquele ali Do piccolo, né? Então é isso Essa aqui Foi nossa brincadeira E E eu não sei O que eu vou fazer Com tudo isso agora Eu só sei Que eu quero vender Os piccolos Porque eu não quero Os piccolos E uma buma Dá pra vender É, minha gente Tudo isso aqui Foi o que a gente Conseguiu Né? São todos os prêmios Aqui Que a gente Trouxe pra casa Ontem Depois dessa loucura De gastar E praticamente Com tudo aqui Quase 40 mil Né? Saiu caro Brincadeira? Saiu caro Fiquei sem o Frieza Ainda Ainda dava pra Tinha dois bonecos Do Frieza Que não tinham mais lá Né? E na verdade Tinha mais um Goku Né? Que você poderia ganhar Só que já tinha saído Então Esses aqui Foram os que a gente Conseguiu Né? Pegar Com toda essa brincadeira E você aí O que você faria No meu lugar? Você também arriscaria E gastaria Tudo isso De dinheiro Pra conseguir Pelo menos Os action figures Principais Comenta aí Eu quero saber Se vocês curtiram Esse tipo de vídeo Também Comenta muito aí E quem sabe A gente volta E faz uma loucura Diferente com Action figures Do One Piece Quem sabe Ou de outro anime Eu quero que vocês Comentam bastante Deixam bastante Like aí Também Compartilha Com todo mundo Que vocês conheçam E fala Menina pirou Gente Olha o que ela fez Gastou Tanto dinheiro Só por causa De action figures Quem é fã Vai me entender Não é mesmo? Um beijo No coração de cada um De vocês E até o próximo vídeo Tchau Quem sabe No próximo vídeo A gente volta Com muito mais Muito mais prêmios Quem sabe Tchau Tchau Tchau